Acabou. 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 Vamos ver se a gente está a trabalhar. Não, não pode. Fiquemos assim vazio. Tem que estar vazio. Se está vazio, tem que ficarmos assim. Tem que estar novas. Mostrarem as imagens até pé. Tem que estar novas. Às vezes a apresentação até amanhã ou depois de amanhã. Não vá. Fica com o pessoal. Fica com a gente. 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 Fica com Revelation. Fica com a gente. Ficulam 8 loop 9. Ficar com elas novas time. Caderamente novas alivada. Ficar com a senha. Ficar com a gente. Ficar com a gente. nosso trabalho. É uma forma certificates. Essa é a forma diferente. Sim, sim. Se você fizer uma visita, aqui não tem trabalho, não tem trabalho. Tirem o meu entero. Essas pessoas estão assistindo na cidade. Vamos lá. Vamos. Vamos. Sim.